Eu quero desejar um Feliz Natal a toda a população do Estado do Rio de Janeiro, em especial a população da Baixada e Duque de Caxias. Que o Natal seja um Natal repleto de muito amor, muita troca de presentes, mas a finalidade do Natal é reconhecer o nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, é o aniversário de Jesus Cristo. E desejar um Feliz 2024, de muita prosperidade, de mais obras do Governo do Estado para os municípios, mais emprego para a população que tanto precisa e mais distribuição justa de renda no Estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.